Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Só o teclado, me ajudar outra vez Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Pra me ajudar a ver o milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que amando lá da cruz do lado de Jesus Vai vindo pra frente quem está doente quer ser curado agora Vem os pastores oraram Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Vem a liderança Vem lá que eu sou aqui Vem lá que eu sou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Parecia futuro do passado Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus contou minha sorte Só um milagre estou aqui Vocês vem forte! Assim parecia que eu te encernei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal